Tá feia a coisa lá na Fernão Dias de protesto ou ligeiro, por gentileza? Tá sim, Bate. A Fernão Dias, uma importante rodovia que liga São Paulo a Belo Horizonte e Minas Gerais, tá interditada nesse momento. O motivo da manifestação foi a morte de um funcionário da CET que tava instalando uma faixa, acabou tendo uma confusão com um policial à paisana. Esse policial acabou atirando e matando esse funcionário. Então, tá tendo essa manifestação lá também pedido justiça justamente por conta dessa morte. E a gente tá vendo agora também as imagens exclusivas aí do helicóptero da Record TV mostrando esse outro protesto na Marginal Tietê que afeta diretamente o trânsito em São Paulo que já chega a 22 quilômetros só na Marginal. Bate. Só na Marginal, 22 quilômetros. Olha o caos em São Paulo, gente. 22 quilômetros só na Marginal do Rio Tietê. Em toda a cidade de São Paulo nós temos quanto nesse momento, por favor? Tá vivo, ligeiro? Tô vivo sim, Bate. A gente tá atualizando aqui o site da CET justamente pra pegar a quantidade de trânsito exato em cada ponto da cidade. Acho que teve um problema aqui no site da CET que tá zerado. Tô tentando atualizar e daqui a pouco eu trago essa informação, Bate. Olha, a CET, então, eu peço por favor, pessoal da CET, que atualize os números. Aliás, um abraço a todo mundo da CET aí que faz um trabalho tão bom aqui em São Paulo. gosto muito dessa turma da CET, mas realmente tá tudo zerado lá no site. Eu peço por favor pra CET nos ajudar atualizando imediatamente. E eu não sei se é o caso desse trânsito todo, não sei como é que vai ficar a rodízio. Sei que, pela nossa pequena experiência, cinco e meia da tarde, cinco e... Estamos chegando lá por baixo. Dá imagem de baixo. Dá imagem de baixo. Ok, dá imagem de baixo. Dá imagem de baixo. Abre o áudio. Abre o áudio e estamos chegando no local, hein? Vamos descobrir quem que é John, que eles estão protestando a ponto de fechar a marginal do Rio Tietê. Pra cortar o trânsito com essa velocidade e só com o nosso Motolink. São os guerreiros de duas rodas do Cidade Alerta. Os nossos guerreiros de duas rodas do Cidade Alerta vão cortando o caminho, volta pro helicóptero. E vão daqui a pouco nos... Ó, é aí. Volta pro helicóptero, Edu. A confusão tá aí, ó. Cadê o fogo lá? A confusão tá bem ali. Tá no acesso à pista local. Mas é justamente a local, a local aí que tem os principais acessos à freguesia do O. Quem for tentar pegar a freguesia do O pela marginal do Rio Tietê, tá travado no trânsito agora, Percy. Pra chegar a esse ponto aí, a partir da ponte dessa freguesia do O, você passa por vários lugares, vários bairros. Tem uma avenida de grande movimento, a Avenida Nossa Senhora do O, tem a Avenida Inajá de Souza. Enfim, isso aí provoca reflexos no trânsito em toda a cidade. Ou seja, normalmente, às sextas-feiras ou bate, sem que haja um John, que nós não sabemos ainda o que é nessa história, esse horário em que nós estamos é um horário do movimento maior, é um horário do rush, é um horário difícil. Então, como essa pista marginal é fundamental para o acesso às rodovias, então o trânsito vai aumentando esse atravancamento aí cada vez mais, cada vez mais. O congestionamento não vai parar, Bate. É, pois é. E essa pista aí que tá interditada, você tem que ver a barreira de fogo, tá em duas pistas. E para complicar tudo, para você chegar a esse ponto aí que nós estamos mostrando as imagens, Bate, você sai da Castelo Branco, trafega mais um pouquinho e aí já tem o acesso a Fernão Dias. Você já pensou o estrago que isso provoca no trânsito? Quer dizer, quem vai tomar a Castelo tem problema. Quem tá chegando a São Paulo tem problema. Quem vem do interior para ir para Minas Gerais tem problema. É o caos total do trânsito, Bate. É, mas agora é o seguinte, Percival de Souza, eu entendo, eu entendo a revolução... Ih, já estão chegando com material para desobstruir via, olha. Eu entendo o desespero das pessoas, mas não tem, não tem como São Paulo segurar esses protestos todos agora, hein? Não tem como a polícia permitir isso. Não tem, eu lamento, nós entendemos o desespero, todo protesto é legítimo. Desde que avisado antes para as autoridades, olha, não vai terminar bem isso daí não, hein? Fábio Ligeiro, qual o motivo do protesto agora na Fernão Dias? Pois é, Bate, a gente tá vendo aí que o sentido Belo Horizonte tá completamente interditado da Fernão Dias. O motivo da manifestação seria então a morte de um funcionário da CET que estava instalando uma placa. Essa placa teria caído na moto de um policial que estava paisana, passando pelo local. Houve uma confusão, esse policial acabou atirando no funcionário da CET que não resistiu e morreu. Então, a população agora tá pedindo justiça justamente por causa dessa morte. A gente vê muitos moradores, mulheres, crianças com balões brancos, faixas nas mãos e fogo na pista sentido Belo Horizonte. Então, trânsito complicado, completamente interditado na Fernão Dias para quem sai de São Paulo e vai em direção a Belo Horizonte. Bate. Nós estamos acompanhando em primeira mão, com exclusividade, dois protestos que provocam caos no trânsito de São Paulo. A polícia vai agir agora na Fernão Dias, Percival de Souza, como você havia dito, é o cumprimento das obrigações da Polícia Militar de controle da ordem e patrulhamento ostensivo. O que me preocupa é porque há crianças, há mulheres, do lado esquerdo é marginal do rio Tietê, do lado direito nós temos as imagens ao vivo da rodovia Fernão Dias. Só aqui na Record você tem a cobertura dessa tarde de protestos complicados aqui em São Paulo. O trânsito já está ficando complicado em várias regiões do país. Informação que me chega agora, que outras viaturas da PM estão chegando em velocidade com autorização para repor a ordem na Fernão Dias. Aí estão as viaturas, confirmando as informações. As viaturas estão chegando com autorização do alto comando para pronto restabelecimento da ordem e desobstrução da rodovia Fernão Dias e da marginal do rio Tietê. E eu tenho também informações, quem é a repórter que tem as informações? Cadê o Motolink? Divide em três com o Motolink também. Vamos pedir a todos que haja uma negociação rápida, mas a polícia já está vindo para resolver a situação. Olha lá, olha lá, olha lá, já estão chegando bombas, abre o helicóptero, helicóptero só ao vivo. Bombas de efeito moral são lançadas agora contra os manifestantes, não teve nem conversa. Desta vez não teve nem conversa, mostra lá que eles estão atirando, hein? Atenção para não perder, não, 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 não fica. Helicóptero, atenção, foca na polícia e nos manifestantes. Tem a grande angular no helicóptero para isso. Eu quero a composição, exatamente, faz a composição, a polícia com os manifestantes. Porque se acontece alguma coisa, nós temos aí os dois lados, os dois lados com as imagens filmadas. Olha, bombas de gás lacrimogênio estão sendo lançadas, vai virando uma praça de guerra. A rodovia Fernão Dias. Por favor, manifestantes, deixem a via, deixem a via para ninguém se machucar. Deixem a via para ninguém se machucar. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Eles estão chegando já com ordem. Hoje não teve nem negociação, hein, Percy? Como eu havia dito, não tem o que negociar nessa história aí. Até porque já se levantou que esse pretexto do John aí, ô, Bate, não tem sentido algum. Esse João é um funcionário da CT que estava instalando umas faixas ontem de controle de trânsito. E com a ventania, essas faixas caíram com os suportes sobre uma moto onde estava um policial. E o policial, por causa disso, irritado, matou o funcionário da CT. Você acha, ô, Bate, que todas essas pessoas que estão aí são relacionadas a esse funcionário da CT ou isso aí está orquestrado? Então, agora, nesse momento, não resta alternativa à polícia militar se não agir. Se for necessário, vai usar o comando de choque. Comando de choque, ô, Bate, é tropa reserva do comando geral da polícia militar. Se a polícia militar quiser desobstruir, vai sim, Bate. O helicóptero Águia foi acionado agora para tentar localizar os organizadores aí desse protesto. É isso, ô, Fábio Linhares? O helicóptero Águia estaria sendo acionado, segundo as informações, por favor? Essa é uma informação que chega agora, Bate. Uma informação inicial de que o Águia estaria indo para a região para tentar localizar e identificar quem seriam, então, os organizadores dessa manifestação. A gente vê que a polícia está seguindo, está avançando. Bombas de gás lacrimogêneo são lançadas em direção a esses manifestantes que colocaram fogo em pneus, pedaços de madeira. Estão interditando completamente a rodovia Fernão Dias no sentido Belo Horizonte. As pessoas continuam ali, permanecem no local. Alguns motoristas e motociclistas tentam avançar o fogo, tentam seguir viagem e a polícia está avançando em direção a esses manifestantes. Bate.